Finalmente a gente vai contar pra vocês quanto custou o nosso motorhome Foram muitas perguntas sobre isso Mas antes de continuar eu queria pedir duas coisas Uma é pra você comentar aqui o valor final Chuta aí pra ver se você vai acertar E outra é pra você se inscrever aqui no canal enquanto eu espero um pouco Tá bom, bora lá Esse vídeo é um oferecimento da Warren A Warren é a primeira corretora de investimento do Brasil 100% transparente com seus clientes E eu fui um dos primeiros clientes da Warren lá no seu lançamento Com a Warren você consegue investir suas economias conforme seus objetivos de vida Em carteiras diversificadas com inteligência e perfeitas pro seu perfil Além disso, você tem total controle de todos os seus investimentos no seu celular ou computador A Warren cobre uma taxa única pra gestão do seu patrimônio Que varia conforme o valor investido Mas que é em média três vezes mais baixo do que bancos e outras corretoras A Warren teve um papel muito importante na realização do nosso sonho Pro planejamento financeiro pra que isso acontecesse Se você ficou afim de conhecer melhor, acessa a plataforma deles no link que eu vou colocar aqui embaixo na descrição A gente demorou pra dividir com vocês quanto que a gente investiu no nosso motorhome Por alguns motivos Mas o principal deles é que muita gente pergunta quanto a gente investiu Querendo usar esse valor como referência Mas na verdade a gente queria evitar ser usado como ponto de partida Porque isso é muito relativo Se você quer viajar pelo mundo, você não precisa de um motorhome pra fazer isso E se você quer viajar pelo mundo de motorhome, você pode gastar muito mais ou muito menos do que a gente gastou Agora vamos falar sobre quanto que a gente gastou com a montagem do nosso motorhome A gente pesquisou muito no Pinterest, em grupos, no Facebook, no Google Pra chegar em um layout ideal e uma forma de executar o nosso projeto E com o layout pronto e definido, o que a gente queria A gente partiu então pra encontrar alguém pra executar esse projeto pra gente Nós entramos em contato com algumas fábricas de motorhome E recebemos alguns orçamentos que nos assustaram O primeiro foi um de 128 mil sem incluir o carro Só a montagem Só a montagem, a gente teria que incluir o carro E isso nos assustou, tava muito fora do nosso orçamento E também não seria um motorhome que viria com a nossa cara Então a gente seguiu procurando Um segundo foi de 110 mil, também sem o carro Melhor, mas ainda longe do nosso orçamento E ainda assim, um motorhome que não teria a nossa cara Eles não iriam nos ver que tal projeto como a gente tinha pedido Foi aí então que em grupos de Facebook eu acabei encontrando o Lucas Do Motorhome Sonho, que foi quem executou o nosso projeto E por alguns meses a gente debateu pra chegar num valor Pra iniciar então a construção do nosso motorhome Nós somos advogados, na época a gente tava trabalhando muito A gente não teria tempo pra construir o motorhome da forma como a gente queria Além de muito menos habilidade A gente também não teria habilidade pra fazer isso Mas vamos lá, vamos falar em detalhes quanto que a gente colocou de dinheiro aqui dentro do motorhome Antes disso, queria pedir pra você curtir aí o vídeo Se inscrever no canal, aquela coisa toda Que ajuda muita gente aqui que tá produzindo esse conteúdo O valor total que a gente colocou aqui dentro do motorhome Foi de R$ 82.907,65 E aí, acertou o chute? Comenta aí pra gente conversar depois Mas a gente quer detalhar ainda mais cada um desses custos Cada parte desse custo que a gente teve O valor que a gente gastou com a montagem do motorhome foi R$ 75.000 Nesse valor tá incluído toda a marcenaria, mão de obra, a parte elétrica Então os nossos painéis solares, as baterias, inversor Toda a parte hidráulica que tem os tanques, a bomba d'água, encanamento, conexões E a gente fez alguns pedidos que ajudaram a compor esse preço Então a gente tem um sistema elétrico com essas baterias e painéis solares que é bem robusto Dá pra viajar com muito menos do que isso, dependendo do que você precisa A gente tem uma caixa d'água muito grande, interna, de 250 litros O banheiro, algo que também ajuda a crescer no preço O nosso deck de madeira lá em cima O nosso layout, o sistema da nossa mesa Todos esses valores ajudam a compor esse orçamento Que foi muito melhor do que a gente recebeu das outras fábricas que iriam montar o nosso motorhome Além desses R$ 75.000 com a montagem propriamente no motorhome A gente gastou R$ 2.300 para mobiliar a cozinha Mas nesse valor está incluído tudo o que a gente tem na nossa cozinha Então o fogão, a barra magnética, a pia, o dosador de detergente, a lixeira, a geladeira, o porta-tempero Todos os nossos pratos, talheres, o porta-talher, as cestinhas de fruta que a gente tem, o macramê Então tudo o que tem na nossa cozinha está incluído nesse valor E o link de todos os produtos que tem na nossa cozinha está aqui embaixo na descrição desse vídeo Depois da cozinha, a nossa sala, quarto aqui E a gente investiu aqui um total de R$ 4.564,43 E nesse valor está incluído então tudo o que está daqui para trás Então é o nosso cofre, a clarabóia aqui em cima, o nosso projetor E aí envolve a telinha, está tudo no link aqui na descrição O tapetinho que a gente tem aqui, as nossas roupas de cama As prateleiras que a gente compõe para decorar a parte de trás do carro Além disso, a gente vai incluir um extra aqui de R$ 1.011 Que foi para comprar o nosso porta-pote que a gente trouxe dos Estados Unidos E as espreguiçadeiras que a gente fez para sentar no nosso deck lá em cima Tá aí a resposta de quanto que a gente gastou com o nosso motorhome Lembrando que nesse valor está incluído desde o puxador Até quanto que a gente gastou no banco aqui da frente que a gente trocou A gente queria só falar uma coisa antes de terminar esse vídeo Você pode fazer um motorhome por muito menos e por muito mais Esse foi o jeito que a gente encontrou para montar um motorhome do que a gente queria Foram anos e anos trabalhando, juntando dinheiro, investindo e se planejando para realizar esse sonho E a coisa deu certo para a gente dessa forma Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre qualquer um dos itens A gente tem tudo detalhadinho A gente está super aqui para poder ajudar quem está querendo realizar esse sonho E no próximo vídeo a gente vai falar sobre como que a gente se planejou financeiramente Para concretizar esse projeto Como que a gente fez para investir o dinheiro Enfim, tudo que envolveu planejamento para a gente conseguir concretizar isso Então a gente vê vocês no próximo vídeo Até lá Finalmente E o seu final de gravar esse vídeo